E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Fernando trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje estou trazendo Trash Remnant, se jogasse já deixei aí. Pois bem, não sei mais delongas, hoje eu estarei trazendo como você vai encontrar esse monstro raro aqui no Blue Jams. Ele se encontra no final de Kaizen Caves e para o Equipe Gnostic Hollow. A primeira parte dela, você vem, entra e vem aqui no final que ele vai estar aqui. Para você poder encontrar ele aqui, você tem que ter terminado aquela missão da principal que é o Normine. Então você vai ter o Normine, o Hush, o Kaemite. Ele aumenta o limite de parte para 12 unidades e 4 unions e 15 reservas, se não me engano. Vamos! Vamos! Vamos acessar a minha! Veja, vamos atacar a minha! Veja aqui! Veja! Veja, vamos atacar! Veja mais! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim. Sim, sim. Eu vou tirar o peito do ar. E vamos para o próximo passo do vídeo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fá-fá-fá. Vai querer colocar uma dor de camisetas. Eu não tenho que ter uma olhada, mas eu não tenho que ter uma olhada. Não, acho que só isso é o que eu quero. Eu não tenho que ter uma olhada. Esca... Viu, cadê? URAAAAGH! Joder! E aí, deixa ele pegar essa mágica, isso ficou muito mais rápido. A batalha é quase impossível, a coisa vai ficar muito difícil. O chão da Eurich, depois as rosas vai ficar mais fácil, mas é mais rápido. A batalha é muito forte. O chão da Eurich, depois as rosas vai ficar mais fácil. Vou tentar trazer o canal, o chão do final, para a chance, começar a localização e começar para encontrar ele ali. A atualidade, o chão do chão do chão. Eu vou ganhar uma aqui do boss. Ah, completar uma task, né? Esse boss vai completar uma task. Vou tomar um pouco. É isso aí, capturamos ele aqui, né? Vou abrir ele. Capturamos ele, ganhamos. Completar uma task, agora é só entregar e ser feliz. Então, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Só queria mostrar mesmo isso, a localização dele. E como faz para você poder chegar até ele, né? Ele está liberado aqui para você poder matar ele. Então, valeu galera e até a próxima.